5 para 7, o famoso 5 para 7 e o MG Record já está no ar, você vai ver. Imagine só uma mulher viver à base de remédios e ainda trancada dentro de uma casa. Isso aconteceu em uma cidade do Vale do Jequitionha. É o cárcere privado, segundo as investigações da polícia. No Vale do Rio Doce, uma criança de apenas um ano foi parar no posto de saúde com dificuldades para respirar. Desesperada, a mãe correu para o médico salvar o bebê, mas a vítima infelizmente acabou morrendo. Dono de concessionária de motos do Vale do Aço ainda calcula prejuízos provocados por um grande incêndio que ocorreu na empresa. E o MG Record também vai falar do Dia das Mães. É no segundo domingo de maio. Se você anda esquecido, o MG Record faz questão de lembrar. Agora pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Tchau. Tchau.